E estamos aqui hoje para apresentar uma divulgação sobre a terceira mostra científica da Unimontes CNPq. O tema desta mostra científica este ano versa sobre ciência alimentando o Brasil. De onde veio este tema? A ONU e a Unesco desenvolveram o tema sobre ano de 2016, o ano das leguminosas. Portanto, vamos entender o que significa ser uma planta leguminosa. Leguminosa, a palavra vem de legume, do latim, que significa vagem. Portanto, plantas leguminosas são as plantas da família botânica Fabácea ou Leguminosae. Essas plantas apresentam-se com formação de uma flor, de flores, melhor dizendo, sementes e frutos, que são, na forma desta vagem, um legume. Portanto, plantas da família Fabácea apresentam-se constituídas de frutos do tipo legume. Do ponto de vista biológico, esta é das famílias mais importantes do globo terrestre. Primeiro porque ela tem características botânicas e econômicas, agrícolas, na formação de alimentos para o mundo. Pensando nisso, com este tema, Ciência Alimentando o Brasil, é que estou aqui hoje para divulgar a terceira amostra científica da Unimodes. Pois bem, estas plantas leguminosas, com estes frutos do tipo legume, têm uma característica importantíssima. Quando colocadas as suas sementes na terra, elas são capazes de apresentar um consorciamento mutualístico diretamente com bactérias do gênero risóbio. Estas bactérias se encontram no solo e estas bactérias se juntam às raízes destas plantas leguminosas e promovem a fixação do nitrogênio atmosférico. Daí, nós temos estas plantas leguminosas com maior teor de proteína dentre todas as demais plantas das famílias botânicas. Portanto, de quem eu estou falando? Estou falando de plantas que são o feijueiro, que promove o seu fruto legume, da forma de uma vagem, e que têm alto valor proteico. O que mais? Nós temos a soja, nós temos a alfafa, nós temos as bauninhas, patas de vaca, nós temos o flamboyant, apresentamos o jatobá, o tamarindo. Então, vão percebendo, quando vocês pegam os frutos destas plantas e que vocês veem aquela forma de vagem. Este é um legume, caracteriza a família das leguminosas. Tema da ONU, tema da Unesco, 2016, ano das leguminosas, alto valor proteico. Tema da nossa terceira amostra científica, da Unesco, que é do CNPq, Ciência Alimentando o Brasil. As babácias, então, se apresentam, além destas que eu falei, existem 18 mil espécies, com 650 gêneros diferentes nesta família. Dentro desta família, nós temos as leguminosas, que não são comestíveis, mas que, pelo fato de fixarem, de estarem com bactérias do gênero risóbio, promovendo o ciclo do nitrogênio, são plantas que derivam altamente, que apresentam altamente um valor proteico. Dentre as leguminosas não comestíveis, nós apresentamos a mucuna preta, a mucuna anã, a mucuna branca, o feijão de porco, plantas essas utilizadas em consorciamento de culturas, na rotação de culturas, na adubação verde. Por quê? Porque são plantas da família fabácea, que produzem o fruto do tipo legume e que tem alto valor proteico, devido à associação das bactérias às suas raízes, que promovem o ciclo do nitrogênio. Então, percebam, eu estou falando o tempo todo que fabácea é leguminosa, que leguminosa significa possuir fruto do tipo legume e que tem alto valor proteico. Por que a proteína? Porque proteína é, apresenta-se, ou melhor, proteínas apresentam quatro funções básicas. As proteínas montam o arcabouço celular, proteínas são enzimas, promovem o metabolismo celular, que nada mais é do que reações químicas de anabolismo, síntese, construção e de catabolismo, quebra, degradação. Proteínas se apresentam como defesa, porque elas são anticorpos e antibióticos. Antibióticos esses promovidos e formados apenas por seres vivos do tipo bactérias e fungos. E por último, e mais importante, proteínas são reprodução. Em cima de reprodução, o que vem à cabeça? DNA e o RNA. O que é isso? O material genético da célula, aquilo que promove a reprodução celular. E de que é composto o DNA e o RNA? Nós temos a formação de nucleotideos, que nada mais são do que um ácido fosfóreo, H3PO4, somado a um açúcar, uma pentose, um açúcar de 5 átomos de carbono, uma desoxirribose, ou uma ribose, e o mais importante, formado por bases nitrogenadas, adenina, tinina, guanina, citosina e uracil. Então vejam, o nitrogênio fixado por bactérias do gênero risóbio, a partir do momento que você coloca uma semente de qualquer leguminosa no chão. Então voltamos ao tema, ciência alimentando o Brasil. Pois bem, então vejam, o nitrogênio corresponde a 80% do ar atmosférico, sobrando apenas 20% para os demais gases da natureza. Desde o oxigênio que todos os seres vivos necessitam, do hélio, do xenônio, do argônio, do criptônio, gases nobres para o hidrogênio, para gases da poluição, gás carbônico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, tudo que é liberado em termos de gases poluentes, tudo isso correspondem a 20%, mas 80% é nitrogênio. Então eu retorno, apenas seres vivos, procariotas, bactérias nitrificantes e cianobactérias, são capazes de fixarem este nitrogênio. E o que que tem isso? Este nitrogênio está na composição de um aminoácido, grupamento amina, NH2. E eu preciso de aminoácidos ligados entre si, por ligações peptídicas, para formar uma proteína. E de que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da família Fabácia, ou leguminosas, que apresentam frutos do tipo legume e que são altamente proteicos. Está aí a nossa terceira mostra científica. O tema, ciência alimentando o Brasil. Vamos plantar leguminosas. Estas leguminosas se associam às suas raízes com bactérias nitrificantes, retirando nitrogênio do ar de atmosférico, colocando no grupamento amina, para que a planta Fabácia produza os seus aminoácidos e construa as suas proteínas. Vamos plantar Fabácias. Vamos plantar feijão. Vamos plantar soja. Vamos plantar leguminosas.